Olá pessoal, meu nome é Márcia, sou professora de língua inglesa, sou professora do pré-ENEM, eu sou uma morena de pele branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelo curto, visto calça jeans, camiseta cor magenta do projeto e casaco preto e os óculos. Bom, vamos lá então para a nossa aula 8, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito legal, muito presente nas nossas provas do ENEM, que é voz ativa e voz passiva. Esse assunto também é tratado dentro da língua portuguesa, só que dentro da língua portuguesa nós temos voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Na língua inglesa, a voz reflexiva não aparece, então nós temos apenas voz passiva e voz ativa. Nós sabendo falar, sabendo entender a voz ativa e a voz passiva dentro da língua portuguesa, a língua inglesa funciona tranquilamente. Ok? Vamos lá então. Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de voz. O que é voz dentro da língua portuguesa e da língua inglesa também? Voz é a forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito é agente ou paciente da ação. Ou seja, se o sujeito age ou se o sujeito recebe a ação. É bem igual à língua portuguesa. Da mesma forma que vocês tratam a voz ativa e a voz passiva dentro da língua portuguesa, nós tratamos aqui. O sujeito agente. O que seria o sujeito agente? O que eu acabei de falar. Ele age. Ele pratica a ação. E o que seria o sujeito paciente? É aquele que recebe a ação. Certo? Vamos então falar um pouquinho da voz ativa. A voz ativa é a que menos nós precisamos nos preocupar, porque ela não traz muitas regras. Ela é aquela estrutura. Sujeito, verbo, complemento. Essa é a estrutura da voz ativa. Então, nós não precisamos nos preocupar. Boa parte dos nossos textos, eles estão na voz ativa. Eles seguem essa estrutura. O que mais nos preocupa um pouquinho é a voz passiva, porque a estrutura se modifica. Mas vamos dar uma olhadinha. A voz ativa, então. A voz ativa, ela tem uma estrutura mais direta. O texto dentro da voz ativa, ele é mais coeso. Ou seja, ele é mais fácil de interpretar. É mais claro para mim, fica mais claro para mim o que o texto quer trazer. O que o texto quer nos mostrar. A leitura flui melhor. E o agente da ação fica mais claro. Quem é o agente? Aquele que age. Aquele que exerce a função estabelecida pelo verbo. Olha a tirinha aqui da Mafalda. A Mafalda, conversando com a Susanita, no segundo quadrinho, ela diz assim. A woman should contribute to progress and do important things. Então, uma mulher deve contribuir para o progresso e fazer coisas importantes. Eu tenho uma estrutura na voz ativa. Como é que eu sei que eu tenho essa estrutura? Porque eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento da frase. Ela está na voz ativa. Simples assim. Aí, a Susanita, no último quadrinho, responde. Important ladies play bridge. Meninas, senhoras importantes jogam bridge. Então, eu sei da estrutura por quê. Eu sei que ela está na voz ativa. Por quê? Porque eu tenho as senhoras importantes, que é o meu sujeito. Eu tenho play, que é o meu verbo. E eu tenho o complemento da minha frase. Certo? Então, essas estruturas aqui estão na voz ativa. Vamos, então, para a voz passiva. O que é a voz passiva? Ela é aquela estrutura que enfatiza a ação. Aqui na voz passiva, eu não tenho mais a ênfase no meu sujeito. O meu sujeito, ele não é tão importante. O que é mais importante na minha voz passiva? É a ação em si. A informação aqui, então, como eu acabei de dizer, ela é a mais importante. Olha a diferença que eu acabei de falar. Olha a diferença. O objeto da voz ativa, que é o the ball, por exemplo, nessa frase, ele vai se tornar o sujeito. Então, é a ação que vai me importar agora na voz passiva. Cuida só. Aqui diz assim, Tim hit the ball. O Tim bateu na bola. Agora, eu vou transformar isso aqui na voz passiva. Como é que eu vou fazer essa transformação? Eu vou pegar o the ball e vou trazer para frente. Ele vai virar o meu sujeito agora. Então, eu vou dizer que the ball was hit by Tim. A bola foi batida. Foi batida por quem? Pelo Tim. Então, o Tim, que era o meu sujeito aqui, ele veio para cá. Foi aquele que realizou a ação. E aqui, o the ball, que é o meu objeto, se transformou em sujeito. Porque agora ele virou a ação que eu quero enfatizar. Certo? Isso aqui é interessante. Vocês vão ver muito da voz passiva em reportagens de jornal. Nos jornais aparecem muito. A voz ativa está muito presente. E, normalmente, ela está de um jeito que a gente percebe, mas não muito claramente. Às vezes, o verbo está omitido. Então, é bom a gente ficar esperto. Olha só. Aqui, nessa manchete, diz assim. As protesters railed against police violence in Louisville, another black resident was killed. Como é que eu sei que eu tenho voz passiva? Porque eu tenho o was aqui, que é o verbo to be, e o killed, que é o verbo assassinado. Então, nessa frase, está dizendo assim. Que, assim, enquanto os manifestantes estavam protestando contra a violência policial em Louisville, outro morador negro foi assassinado. Mas foi assassinado por quem? Provavelmente pela polícia. Porque se eles estavam protestando contra a violência policial, então, provavelmente, ele foi assassinado pela polícia. Mas não há necessidade de se colocar o by aqui, principalmente quando eu tenho uma suposição dentro da manchete do jornal. Mais um exemplo, então, da omissão desse verbo. Que eu falei antes para vocês, que o verbo to be pode ser omitido. E aqui fica bem claro. Diz assim. iPhone security loophole used by police closed by Apple. Olha só, eu tenho duas vezes o by aqui. Então, aqui está dizendo que uma falha na segurança do telefone da Apple, o iPhone, ele usado por quem? Usado pela polícia. Então, o telefone usado pela polícia foi fechado pela Apple. Quer dizer, eu tenho aqui duas vezes a voz passiva. Numa delas, eu digo que o telefone era usado pela polícia. E na outra, eu digo que esse telefone, esse buraco que foi feito, essa falha que ficou aqui, foi fechada pela Apple. Então, eu tenho duas vezes a voz passiva ali dentro. E numa delas, eu não tenho o verbo. O meu verbo está omitido. Mais um. Mais um onde o verbo também está omitido. Olha aqui. Spain devastated by wildfires amid record breaking heat wave. Então, a Espanha devastada pelas queimadas entre a onda de calor excessiva. Então, olha só. Esse Spain devastated, está faltando aqui alguma coisa. O que está faltando? Está faltando o meu verbo to be. Ele está ali dentro, mas ele não precisa ser dito. Porque a informação, eu noto que ela está na voz passiva. Então, numa reportagem de jornal, vocês podem observar que ela não vem, não traz toda a estrutura, mas ela traz alguma dica para a gente que mostra que nós temos uma voz passiva. E aqui é uma dica. By wildfires. Então, aqui o verbo to be está omitido ali dentro. Mais uma, então, reportagem que diz assim. The gendered violence and harassment faced by women. A violência de gênero e o assédio enfrentado. Enfrentado por quem? Pelas mulheres. Então, se eu fosse trazer isso aqui para a voz ativa, eu diria que as mulheres enfrentavam ou enfrentam violência de gênero e assédio. Então, vocês viram que para interpretar uma voz passiva, eu preciso entender o que a informação quer me trazer. E eu preciso encontrar determinadas dicas. Muitos dos textos que vocês vão ver na prova do Enem, eles são textos voltados mais para imagens, para tirinhas, ou então para reportagens de jornal. E isso nos traz, esses tipos de textos, esses gêneros textuais, eles nos trazem muita voz passiva. Muita mesmo. Essa imagem aqui, de um globo, com várias bandeiras de vários países, eu trago para iniciar o assunto que eu tenho em seguida. E o que diz aqui? Diz assim, ó. Então, o inglês é uma língua oficial em 83 países, e é amplamente falado em 55 outros países. Então, o inglês é uma língua oficial em 83 países, e é amplamente falado em 55 outros países. Mas quem fala? Quem fala em 55 outros países? Tá? Então, esse quem fala seria o nosso by, que está escondido aqui. Então, eu estou dizendo assim, ó, que o inglês é uma língua oficial, falado em 83 países, e é amplamente falado em outros 55, pelas pessoas. Ou por alguém. Ou por algumas pessoas. Esse é o próximo assunto. Não há necessidade, numa voz passiva, de eu ter um by, e de eu ter um sujeito me mostrando quem faz. Nesse momento que eu não tenho esse sujeito, eu subentendo. Porque, para mim, ele se torna um sujeito indefinido. Ou ele se torna um sujeito indeterminado. Então, quando eu for fazer uma transformação dessa minha voz passiva para uma voz ativa, eu vou imaginar um sujeito. Então, eu vou imaginar um somebody, um someone, que é o alguém. O they, que tanto serve para eles como para elas. E o people, que é pessoas. Então, eu posso imaginar quem eu quiser realizando essa ação. Não necessariamente tenha uma única pessoa para realizar essa ação. Olha esse aqui, ó. Um exemplo. Masks must be worn in the store. As máscaras devem ser usadas dentro da loja. Quem vai usar as máscaras? Alguém. Então, eu posso dizer que as pessoas devem usar as máscaras dentro da loja. Não posso? Eu posso dizer, então, ó. Eu digo assim. People must wear masks in the store. Então, eu transformo isso aí para uma voz ativa. No momento dessa transformação, eu vou criar um sujeito. Ele é indeterminado. Mas dentro da língua inglesa, não existe oração sem sujeito. Eu tenho que ter um sujeito. Então, na hora que eu transformo em uma voz ativa, eu preciso de alguém para ter realizado essa ação. E esse alguém, eu uso os meus pronomes indefinidos. Aqui. Notice. Aviso. No smoking allowed in this area. Não é permitido fumar nesta área. Quem não pode fumar nesta área? Alguém. Como que eu sei que isso está na voz ativa ou na voz passiva? A voz ativa teria um sujeito. A voz passiva não tem o sujeito. Nesse caso aqui, eu não tenho. Ele está indefinido ou indeterminado. Mais um exemplo aqui no cantinho. No glass bottles or fireworks permitted. Então, não é permitido o uso de garrafas de vidro ou de fogos de artifício. Vocês vejam aqui, que aqui não tenho nem o verbo to be. Aqui eu também não tenho o meu sujeito. Ele é um sujeito indeterminado, é um sujeito indefinido, que no momento da voz ativa, precisa aparecer. Vamos, então, analisar. Antes de nós irmos para as questões, nós vamos analisar uma questão do Enem. Eu peguei uma questão, a questão número 1, do último Enem, e eu selecionei essa frase aqui. Vamos fazer uma análise dela. Vamos pegar essa frase e vamos pensar. Em que voz ela está? Eu posso dizer que ela está nativa? Não, eu não posso dizer. Sabe por quê? Porque de cara eu enxergo um by aqui. Eu enxergo uma construção de um verbo no passado. Então, se eu enxergo uma construção de um verbo no passado e eu enxergo um by, eu já sei que a minha voz é a passiva. É muito fácil de enxergar isso. É só nós nos atentarmos para os tempos verbais, que nós já trabalhamos, e nos atentarmos para o by. O by é a minha referência de uma voz passiva. Mas nem sempre, gente. Não esqueçam, ele tem que ter verbo. Tem que aparecer algum verbo ali. Vamos pegar a frase então. Olha lá. A frase é essa. Their image is constantly constructed by a multitude of different image consultants. Então, o que está dizendo ali? A imagem deles é meticulosamente construída por uma infinidade de diferentes consultores de imagem. Como que eu poderia fazer com que essa frase se transformasse em uma voz ativa? Como é que eu sei que ela está em uma passiva? Vamos tentar transformar em uma ativa. Eu tenho como fazer isso? Tenho. Olha só. Eu digo que a multitude of different image consultants constantly constructed their image. Eu peguei todo esse final aqui, transferi lá para frente. Lembra daquele exemplo do Tim lá no início? Eu transferi tudo lá para frente, tirei o by, tirei o verbo to be e peguei o meu verbo e passei para o presente. Mas por que eu passei para o presente? Porque está aqui. O meu verbo to be está me indicando o tempo que eu tenho que usar. Ele está indicando que eu tenho que usar um presente ali. Então, esse meu verbo aqui, ele vai ficar no presente. E aí a tradução dessa frase fica. Uma infinidade de diferentes consultores de imagem constroem meticulosamente a imagem deles. Esse quadro que eu fiz aqui, ele é para que vocês, quando estiverem estudando, vocês analisem cada um dos tempos verbais que nós já vimos lá na aula 5 e na aula 6. Analisem esses tempos verbais e observem que para a formação de uma voz passiva, em todos, sem exceção, o verbo to be está presente. Lembra que a gente comenta sempre em uma aula ou outra que para que estudar o verbo to be? Mas, sora, eu passo o tempo todo estudando o verbo to be. Para que serve esse verbo? Gente, o verbo to be está em tudo. Se vocês forem observar, ele está em todas as nossas construções. Dentro dos nossos textos, aparece em praticamente tudo o verbo to be. Então, olha só. No presente simples, o meu verbo to be aparece no presente. No passado simples, ele aparece no passado. No presente contínuo, ele aparece no presente contínuo. O be, o verbo to be, mais o be. No passado contínuo, ele aparece no passado, mais o be. No futuro simples, ele aparece ali de novo. ou to be going to, ou will. No presente perfeito, aparece de novo. No passado perfeito, aparece de novo. E no futuro perfeito, também aparece. E lembram aquela tabelinha que eu disse para vocês, dos verbos irregulares? Então, participe o passado. É a terceira coluna da lista de verbos irregulares. Ah, Sora, mas não aparece na terceira coluna. O que acontece, então? Acontece que ele é regular. Ganha um ED. Lembra ali do constructed? Tem um ED. ED indica passado. Ok? Vamos praticar, então? Vamos lá. Lembra que eu comentei com vocês que quando nós vamos ler uma questão da língua inglesa, nós precisamos nos atentar primeiro para a nossa questão, para a nossa pergunta, em vez de nós atentarmos direto para o texto? Porque senão nós perdemos um tempo grande e precioso tentando traduzir um texto e às vezes não há necessidade disso. Vamos lá para a nossa pergunta. A pergunta diz assim, com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos? Bom, então eu sei que os meus textos falam sobre a opinião em relação ao serviço da internet. Já estou sabendo disso através da minha pergunta. Nesse sentido, o segundo texto, então, eu não preciso nem ler esse primeiro, eu vou ler o segundo, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor. Qual é a intenção? Olha lá. Aqui diz assim, For me, the problem is the way Can Academy is being promoted. Olha o verbo to be, olha a construção da voz passiva ali. O problema é a forma como a academia Can está sendo promovida. Ele está dizendo ali que ele enxerga um problema, que ela está, a forma como ela está sendo promovida. Então, ele está elogiando? Não. Ele está reforçando? Como a mídia contribui? Não. Ele está chamando a atenção das pessoas influentes? Não. Ele fala de mídia aqui, ele diz, The way the media sees it as revolutionizing education. a forma como a mídia vê essa academy como uma educação revolucionária. Mas ele não está chamando a atenção para o significado da educação. Chamando a atenção de pessoas influentes. Não. Está destacando que o site tem melhores resultados? Não. O que ele está fazendo? Ele está criticando. No momento que ele diz que há um problem, ele está fazendo uma crítica. Simples, não é? E aqui vocês podem ver, eu tenho uma voz passiva me indicando já a resposta para o meu texto. Para a minha questão. Bem fácil, não é? A outra questão, ela é relacionada a essa tirinha do agar e a essa primeira, primeiro quadrinho. Como é que eu sei? Diz ali. A construção. Most of our problems are caused by a lack of communication. Então, a maioria dos nossos problemas é causada por uma falta de comunicação. Tá? Então, eu tenho aqui uma construção no presente. Como é que eu sei que ela está no presente? O verbo tubi está no presente. O que vai acontecer com esse meu cause? Vai ter que ir para o presente. A questão me pede, assinala a opção que transforma em voz ativa. Qual que transforma em voz ativa? se eu tenho que passar isso aqui para o presente? Tá aqui, ó. A lack of communication causes. Por que as outras não podem, Márcia? Porque as outras têm o ED, ó. Nenhuma delas pode. Porque eu tenho que tirar esse ED e tenho que transformar o verbo no presente, já que o meu tubi está me indicando isso. mais uma questão, então. Essa questão aqui, ela pede... O texto era enorme, tá, gente? Eu não coloquei o texto aqui, eu peguei só o pedacinho que interessava. Quando a gente faz isso, a gente coloca esses colchetes com três pontinhos, tá? Para indicar que tinha mais textos antes ali. Mais partes do texto. Ali diz assim, ó. No parágrafo 2, ele indica que os produtores de aeronaves devem ser... devem ficar espertos para esperar o quê? O que eles devem esperar? Bom, olha o que diz aqui, ó. The number of airline passengers is expected to double. Então, o número de passageiros de aeronaves é... a expectativa é que dobre para 7 bilhões lá em 2034. Só que, olha só, eu tenho aqui uma outra frase que me mostra que havia sete... uma previsão de 7,4 bilhões. Então, o que ele está querendo me mostrar? Ele está querendo me mostrar que haverá uma baixa na produção. Então, eles têm que esperar que vai haver uma baixa nessa produção. E como é que eu sei isso? Ele diz aqui, ó. Que está esperando do que dobre para 7 bilhões. Se ele está esperando que dobre para 7, como é que eu vou ter 7,4? Então, a expectativa é menor. É isso que ele quer nos trazer. E, por último, então, a última questão, uma da UFPA de 2008, que diz assim, ó. O enunciado, these children are robbed of their childhood. Ó, voz passiva de novo. Ó, verbo to be mais o passado, com ED. Tá? Então, estas crianças são roubadas da sua infância. O que ele está perguntando? Qual é a ideia desse parágrafo? A ideia é que o trabalho infantil é o mal necessário? Não. Que as crianças são tratadas? Não. Elas são roubadas da sua infância. Então, a infância é uma fase propícia à ocorrência de furtos? Não. A mão de obra infantil está vinculada para a pobreza das famílias? Não. Está mostrando que as crianças estão submetidas a um tipo de privação. Porque elas são roubadas da sua infância. Certo? Então, era isso por hoje, pessoal. Muito obrigada. Nos vemos lá na aula 9. Partiu passar. Tchau.